Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa maravilhosa campanha de HumanKind aqui no canal do Aki. Let's go, próximo turno. Ah, o que que tá rolando aqui? Pegaram de área desbloqueada, qual? Qual, qual, qual? Ah, de influência, é nóis. Um cara muito influente, meu Deus. A gente tá quase passando de nada de novo, né, galera? Poderia continuar nessa, em particular, nós vamos passar provavelmente por estrelas agrárias, né, quantidade de população. Legal, 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 legal. Ah, eu tenho 61 pontos aqui. Ah, em particular, de novo, né, falando em particular, de novo, quantos turnos pra cá? Três turnos ainda, eu quero anexar esse lugar aqui, ah, esse lugar aqui, né. Aí vai sobrar esse lugar, eventualmente a gente anexa esse lugar aqui também, ah, pra esse lugar aqui, tudo vai ser maravilhoso. Ah, tá rolando? Osmos de ciência, legal, exatamente por quê, mas isso aí, a gente tá construindo alguma coisa ali. Deixa eu vir pra cá, cidade inativa, você não tá fazendo nada? Ou não, passa igual. Controlei todos os recursos que eu poderia com você, a resposta é, me parece que sim, certo? Realmente me parece que sim. Ah, eu posso colocar distritos em você? Posso, tem espaço pra isso. Poderia construir melhorias? Vamos ver, isso aqui dá indústrias por o quê? Por cobre, eu não tenho cobre, então, melhor não. Da muralha, que dá mais 15 de fortificação. Interessante, né? Ah, na verdade, bem interessante. É, fortificar a nossa cidadezinha aqui. Eu tenho 280 de dinheiro, mas quanto que gasta? Ah, mercado, que vai dar mais um dinheiro por distrito mercante. Deixa eu... Eu não tenho. Ah, vai dar mais um dinheiro pra cada distrito comercial que eu tenho. O problema é que eu não tenho distrito comercial, então, nope. Aqui vai dar mais um de ciência por pesquisador, eu não tenho nenhum pesquisador lá, então não adianta muito, eu vou ter mais dois espaços por pesquisador, não tô focado nisso, não adianta colocar esse espaço lá. Vai me dar 15 de estabilidade, perfeito. Ah, então, destes coisas aqui, talvez paliçadas, essas coisas que sejam interessantes, qual é o mais interessante com tudo, né, galera? O que que daria pra fazer aqui? Daria pra começar a construir alguns distritos de indústria, tá, galera? Eu tava dando uma olhada, colocar esse distrito aqui me daria 7 de indústria mais menos 3 de comida, eu não quero... Tô muito afim. Mas, em particular, se eu colocasse esse distrito aqui, galera, eu já tinha olhado isso, tá? Isso aqui vai aumentar em mais 13 minha produção e vai aumentar ali um pouquinho, vai me dar um bônus de grana, porque eu tô colocando um distrito comercial do lado da pirâmide, tá? Então, isso aumenta ali em um pouquinho, né? E fora que vai me fazer também explorar toda essa região ao redor. Então, um distrito aqui e um distrito aqui faz muito sentido, até porque eu vou ter bônus combado de distrito aqui ao redor, tá, galera? Então, nós vamos fazer um distrito industrial aqui e outro aqui, eu sinceramente acho que vale a pena. Eventualmente, nós podemos fazer distritos de comida aqui também, tá? Eu não estou fazendo isso ainda, talvez eu devesse, talvez, talvez... Mas, no meu caso, eu consigo arrastar mais pra cá? Não, né? O máximo que eu posso colocar é 5, ok. Ah, gatinho, aqui é o máximo que eu posso colocar é 4, 4, 5, parece 5. Realmente não entendo. Legal, galera. Eu consigo combar isso aqui? Não, né? Ok. Ah, legal. Ok. Vamos pra esse carinha aqui, o que você está fazendo? Está aqui parado. Ah, continue parado. Eu quero que você proteja esse lugar. A gente pode... Não faça, não resolva fazer nenhuma canalhada ali. Seria bem ruim. Ah, você também fica paradinho aqui e a gente pode simplesmente passar o turno. Deixa a galera andar aí. Galera que está andando, anda. Galera que está andando, anda, por favor. Legal. Ah, você chegou aqui. Lindo, maravilhinho. Ah, não consigo. Não consigo fazer isso? Não consigo. Oh, oh, God. Virou duas unidades ali. Isso aqui tem quanto de combate? 37. Oh, adorei. Adorei, adorei, adorei. Ah, isso faz algum sentido. Estrela desbloqueada, mais uma estrela agrária. Significa que nós podemos passar de era. Eu posso passar de era. Eu posso continuar com... Não, isso aqui já era, né? Concedência, 10, multiplicador de bônus e ganho de glória. Legal. Eu posso pegar os achumitas. Muito achômetro, no caso, né? Talvez não seja melhor. Mas, enfim, eles também são comerciantes, né? O que me ajuda. Vai dar mais dinheiro, mais fé, etc. Blá, blá, blá. Gregos. Cartagenes. Cartaginenses, na verdade. Celtas. Legal. Comida, etc. Godos. Muito legal. Influência, né? Que é uma coisa que está faltando demais. Dá bônus de força ali. Influência para cada guarnição. Tem um túmulos ali que vai dar influência, fé. Legal. Você. Melhor posto avançado. Igual automaticamente. Os hunos, não interessa só isso. O que vai dar influência por distrito emblemático. Legal. Eu vou ter estupa, que é uma influência. Estabilidade. Ciência e influência. Ciência e influência é muito bom, né? Maias. Vai me dar mais poder de indústria por operário. Coisa que eu não tenho muito. Legal. Vou ter os persas aqui, que vai me dar o quê? Influência e dinheiro. E o que mais? O distrito adjacente, que é muito legal, hein? Persas, Arquemides. Bem legais. Eu vou poder fazer imortais. Cara, só do negócio de chamar imortal, eu já quero, né? Só que você, eu preciso de cobre, que é uma coisa que eu não tenho, né? Eu preciso... Eu preciso de uma tecnologia do negócio avançado. Eu tenho os romanos, mas três de influência. Uau! Arco do Triunfo. Eu vou ter a guarda pretoriana ali. Mais uma de unidade disponível para cada exército. Menos 30 de manutenção de exército. Que insano, hein? Uau, galera. Muito forte. Ou a gente pode continuar com os nubes. Eu, simplesmente, ainda não sei. Vou ter que dar uma olhadinha ali melhor. Vamos tomar todas as ações dessa coisa aqui, galera. E a gente já faz, tá? Primeira coisa. Exércitos em atividade. Você vai ficar quietinho aqui mesmo. Você também vai ficar quietinho aqui mesmo. Tem uma cidade aqui que não está fazendo nada aqui. Em particular, é você. Eu já tinha olhado algumas coisas aqui que a gente tem que fazer com ela, tá, galera? Uma das coisas que nós poderíamos fazer, tá? Não isso aqui. Isso aqui, salvo engano, eu já construí, né? De cá. Eu poderia construir uma pirâmidezinha de cá, não. Uma péssima ideia, né? Mas também não é tão boa assim, né? Vamos ver. Eu tenho produção de cá, não. A produção está para lá. Infelizmente, eu não posso explorar aquela região. E o outro lado que eu tenho produção é para cá. Mas, infelizmente, isso aqui me trava. Então, é melhor não construir isso aqui, não. O que que acontece, galera? Eu posso construir tanto comida para esse lado, tá? Comida para esse lado não é ruim. Assim, nem um pouco, né? Principalmente comida aqui, ó. Eu vou perder 3 de produção? Vou. Mas eu vou ganhar uma quantidade... Aqui eu... Eu vou ganhar uma quantidade insana de comida, que é 9. Outra coisa que nós poderíamos fazer é construir um pouquinho de indústria para cá, tá? Porque aqui vai me dar mais 3 de dinheiro e 7 de indústria. Aqui poderia ser também, né? Eu perco 3 de comida. E depois eu vou ter um combo construindo aqui. E mais um combo construindo. É tão legal, na real. Real, na real. É assim... É aquela brastemp. É não. Não é não. Deixa eu ver. Seleiros animais... Tá, galera. Tem duas coisas aqui que nós poderíamos construir. A primeira é essa, a oficina de holaria, para me dar mais 4 de influência. Não me parece ruim, né? Influência é tipo, insano. Ah, e outra coisa é a madeireira, que vai me dar mais pontos por cada coisa aqui explorada. E além disso, nós temos também o esquema lá que dá... Ah, que dá... Ah, como que é o nome, galera? Ah, indústria por montanha, né? Enfim, não tô achando aqui agora, mas enfim, tem isso também. Ah, uma das coisas que eu quero, na verdade, é isso aqui. Tá bom? A madeireira, faz a madeireira aí, porque eu tenho um monte de bossa que vai aumentar bastante o nosso poder industrial. Legal. Ah, outra coisa. Vamos para a próxima. Você primeiro, o que que tá rolando? Sua de suas linhades, ou no... Nepata é governada... Como Nepata é governada, não nos importa. Vou aceitar alguma coisa aqui. Eu vou punir, que vai dar o quê? Trabalho do Nepata menos 5. A habilidade. Ou eu vou bloquear, que é isso aqui. O que que tá rolando, hein? Uma verdade perturbadora chegou na grande estável megalópole de Nepata. Muitos servos do palácio na cidade foram castrados e amando do governo local. Ele acredita que esses eunucos são mais leais e diz que ele tem diversos papéis, como cortesões, cantoneses, etc. Se você pensa em relação a isso, cara, se isso aqui não me dá nada ruim, né? Então eu não peço nada por mim, tanto faz. Não me interessa. Mostra o cívico aí, aqui, beleza. Mais um de limite de cidade é o que a gente quer. Isso aqui vai fazer o quê? 25 estabilidade para a capital. Mais um, mais uma cidadezinha, mais uma cidadezinha, mais uma cidadezinha, mais uma cidadezinha é maravilhido. Ah, isso aqui ainda falta dois turnos, eu aguardo, falta um monte ali. Tá bom, dois turnos. Tem muito o que eu posso fazer em relação a isso. Eu posso escolher uma cultura, tá bom. Eventualmente a gente vai fazer isso. E aqui nós podemos também evoluir na nossa tech, 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 tech. Vamos pra roda, galera? Que roda, talvez? Psicologia? Psicologia vai me dar reservatórios artificiais? Que vai dar mais dois de alimento para rio? O que é insano. Filosofia também me daria ali... Mais uma cidade? Uh, uma cidade é bom, hein? Ah, eu arrependi. Oh, crap. Não, não. Não, não, não. Tá bom. Tira. Quero... Posso pegar isso aqui? O quê? Eu vou pegar isso aqui. Certo? Posso pegar essas coisas ou não posso pegar isso aqui? Por quê? Tem que mudar de era? Você vira tá escrito? Vou tornar perguntas de pontos. Interessante. Tá bom. Então vamos na roda pra gente ligar estradas aí. Não é uma ideia. Era exatamente o que eu queria, mas ok. Ah, e agora eu posso simplesmente mudar de era, né, galera? Agora é essa a questão. Vale a pena mudar de era? Eu acho que a resposta é sim. Realmente vale. Vamos ver se a gente já tá fechando alguma coisa aqui, né? Se a gente já estiver fechando alguma coisa aqui, eu não quero transceder nada. Eu quero o God. Deixa eu ver. Oh, oh, is no. Oh, crap. Deixa eu ver, tá? Não dá? Sério? Não consigo ver? Tá bom. Deixa eu olhar uma aqui rapidinho, galera. Um segundo. Galera, eu tô olhando aqui, tá? O que me chamou mais atenção são os persas acimênidas, tá? Porque dá mais 10 estabilidade pra todas as cidades, que é maravilhoso. Significa que eu posso spamar mais distrito nelas, né? E me dá um limite de mais 2 de cidades, tá? Isso aqui me parece insano, pra ser muito sincero. Além disso, eu vou habilitar aqui os imortais, né? Um pouquinho mais pra frente, mas eu vou ter aí os imortais. Os caras são imortais. Se eles são imortais, eu não vou precisar fazer outra unidade mais nunca. Então, obviamente, faz sentido eu ter os imortais, certo? Certo, né, galera? Então tá bom. Então a gente vai adotar os persas. Let's go! Quero adotar os persinhas. Acho que quero. Acho que quero. Ó, vai. Confirma aí que é nóis. Confirmado! Cadê? Não vai ter um bagulho ex, não? Pera? Nossa, que tristeza. Pensei que ia ter um negócio aqui louco e tal. Mas não. Deve não. Passa o turno aí. Terminou o turno. Ok. Arratei. Quanto esgoto. A arte e a ciência flutuam. As táticas militares e equações matemáticas se tornam tão cobertas como as coisas físicas. O Empire lutou para controlar essas intangíveis, mas alguns podem ter problemas com a sua estabilidade. Com certeza podem. Muito bom. Se as ideias vão, você vai precisar ficar confortável com a ideia de que as trupeis não são imortais. Não! Mentiram pra mim! Porra, meu. Mentiram pra mim. Tô chateado, hein. Chateado. Tô chateado. Ok, galera. Vamos lá. Primeira coisa. Uma cidade está inativa, que é você, Kerma. Em particular, nós podemos fazer esse palácio aqui pra me dar mais dinheiro. Tirar muita produção, menos 6 de produção, menos negócio ali. Aqui não vai ficar alto. Aqui eu vou ganhar um bonuzinho daqui. E... Mas eu vou perder 3 de produção. Não gosto de perder nada. Não quero perder. Perder é ruim. Eu só vou ganhar mais 8 de dinheiros. Eu perco ali um pouquinho de produção, né? Perco 3 de produção. Vamos colocar pra cá 2 de produção. 5 de dinheiros e 5 coisas. Tá bom. Começa a construir centros comerciais nessa direção aqui, eu acho. É melhor eu construir pra lá, sinceramente falando. Consegue. Ah, eu posso construir pra baixo também, né? É uma piramidizinha ali. Porque eu perdi 3 de produção. Não tem bônus de coisa, né? Sinceramente, o problema é que eu não sei pra que lado que eu quero construir. Perco muito. Ah, uma ideia. Praticamente não perco nada vindo pra cá. Vou construir aí, vai. Ficar ali. Vou construir aquilo ali primeiro. Poderia pagar por ele, mas não. 3 turnos só, acho que tá ok. Vamos pro outro cara aqui. Você fica quietinho aí. Você fica... Quietinho. Mais um turnozinho ali pra terminar. Movimento aí, galera. Quem tem que movimentar e tal. Tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. A gente tá fazendo 50 de coisitas por turnito. Eu já posso construir um posto avançado aqui ou não? Posso, né? Resposta é sim. Tem lugares melhor? Tem. Eu quero... Pera, não. Você é diferente, né? É diferente desse, né? É, é diferente. Ufa. Por um segundo eu pensei em física. Mas não. Na verdade tá correto. Queria um pouquinho mais de produção pra eu produzir isso aqui rápido. Da ciência. Interessante. Tá bom. Vamos colocar isso aqui. Só ir lá, por favor. Você constrói. Perfeito. Terminou o turno. Próximo turno ele vai fazer aquilo lá. Legal. E eventualmente eu quero anexar essas coisas aqui. Esse lugar aqui, ó. Por exemplo. Eu quero que ele seja anexado aqui. Eu preciso de 180. Oh, não. 180 é muito. Não é bacana. Pra rushar isso aqui, 621 de dinheiros. Eu ainda não tenho dinheiro. Aqui, Silvestre, não tem muito o que fazer, né? Eu vou pausar minhas unidades aqui. Pausou, pausou. Seguiu. Construiu. Aqui vai gastar quatro turnitos. Ah, você pode ficar aqui e defender. E aí, defende. Termina o turno. Termina na pata. Território de Gudja. Convertido pra uma religião. Ah, como é que eu olho o mapa de religião? Deixa eu projento. Ah, aqui. Hum. Caras, então, são religiosos. Fanáticos. Legal. Interessante saber. Dois fiéis aqui só. Aqui a galera já não é nada fiel. Enfim, minha religião tá bem mais fraca do que a religião desses caras, né? Nome do xamanismo. E arpeanos, whatever. Dezenove fiéis. Eu tenho... Fiéis no seu império. Dezessete. Local sagrado no seu império. Ah, não. Isso é dos... Não. What? Tá correto. Por que que eu não consigo fazer nada? Por que que eu tô perdendo por... É. Eu ainda não entendi o sistema de religião aqui, galera. Pra ser muito sincero. Tá bom. Novo cívico. Legal. O que que eu posso fazer aqui? Menos cívico no custo de indústria do distrito religioso. Legal. Ou desbloqueação de procisão. Que ganha dinheiro pra aumentar... Ah, não. Eu gasto dinheiro pra aumentar a estabilidade. Cara, é 128 pesos. Tá mexendo. Ah, você fica quieto. Você... Fica quieto. Você... Fica quieto. Você constrói um posto aí. Ah, você constrói um posto aqui com certeza. Vê se fosse melhor construir aqui embaixo. Pra gente ter um pouquinho mais de coisa. Aí, eventualmente, a gente... Ah, constrói um distrito industrial aqui em cima. Ah, isso é uma bela ideia. Mas... Eu, sinceramente, acho que eu não posso... É, a gente quer um posto aqui. O que vai fazer ele crescer muito mais rápido, né? Vou perder dois de senha se ele... Olha lá. Tá ok. Legal. Terminou tudo. Constrito avançado. Construído. Pode ser uma das minhas próximas cidades, né? Posso construir uma próxima cidade aqui. Não é uma ideia. Ou mesmo aqui. Que já tem um monte de população aqui. Também não é uma ideia. Uh, 510. Cara, eu pensei que ia diminuir. Mas, na real, não. É porque é ponto pra um caramba mesmo pra fazer uma cidade. Tá bom saber. Eu posso conseguir um distrito comercial aqui. E daí não é uma ideia, na minha opinião. Tá? Porque é influência e dinheiro, né? Por que eu ganho 7 influências? Quero entender. Por que eu ganho 7 influências? Ah, se ele estiver conectado com a capital, não. Mas não. Mais um por causa do dinheiro. Mais dois do império. Ah, então, em qualquer lugar. Eu ganho 7, certo? Não entendo, galera. Tô muito sincero. Não entendo. Não entendo por quê. Aqui também é 7. Aqui é 5. Não entendo. Aqui é 7. Aqui é 7. 3 menos 3. Aqui é menos 1. Tá bom. Faz aí. 7 de influência é melhor que 5. Acho que é uma conta fácil. Cara, vamos ruxar isso aqui? Vamos. Ruxa isso aí. Isso aqui. Posso pegar aqui em cima. Pega lá. Dá mais um recursozinho lá pra nós. O que é aquilo ali? Tá. Legal. Faz lá em dois turnos. Dois turnos tá ótimo. Dois turnos tá ótimo. Depois faz a oficina de olaria. Eu, sinceramente, achei que eu já tinha feito. Ok. A influência é o que tá faltando, né, galera? Você fica parado aqui. Você fica parado aqui. Você fica parado aqui. Você fica parado aqui. Você construiu alguma coisa. Posso construir isso aqui, né? Que eu construí só um lá embaixo. Onde eu não posso nem construir mais, inclusive. Poderia construir uma aqui, mas eu vou perder um monte de coisa aqui. Mas, eventualmente, eu tenho que construir ali, né, galera? Não tem muito que a gente possa fazer. A não ser que eu vá chegando isso pra lá. Algum jeito de eu ganhar sete. Uou, aqui eu ganho nove. Nove influência ali. Ah, ó. Menos três, menos três. Mas, cara, meio que vale a pena. Entendo o porquê do bônus. Tem sinergia de exploração adjacente, ok? Ó, faz aí. Aparentemente, me parece ser uma boa ideia. Menos é a interface gráfica me falando. Waka, pelo amor de Deus, faz aqui que é uma boa ideia. Vamos vir aqui. Você passa o turno. Você passa o turno. Você passa o turno. Você passa o turno. Esse lugar aqui não tá anexado ainda, né? O que terei pra fazer, galera? Eu poderia anexar você aqui. Poderia. 180 pontos. A gente anexar ali. Não é uma má ideia. Isso aqui ficou um três. Legal. Infelizmente, se eu quiser anexar isso aqui, aí é muito caro, né? Que 330 é, tipo, é muito ponto. Fundar outra cidade é o que há, né? Eu pretendo fundar outra cidade aqui nessa região aqui de cima. Infelizmente, não fica uma cidade aqui maravilhosa, né? Não tem uma cidade aqui que vai falar assim, nossa, uau! Uau! Talvez... Vou pensar. Uma cidade aqui é uma boa ideia. Por que uma cidade aqui é uma boa ideia? Porque eu consigo expandir setores agrários aqui de uma maneira um pouco mais fácil. Bom, talvez uma cidade ali seja o mais interessante. Eu posso anexar você, eu posso anexar... Não, né? Mas esse cara aqui tá pronto e... Apesar de não ser maravilhoso... Apesar de não ser maravilhoso, eu sinto que eu deveria anexar. Anexar. Anexa lá. Pronto. Vai dar pontos, vou gerar mais influência, enfim. Ganqueira aiada aqui, feita com sucesso. Esse cara, eu poderia não reivindicar... Cadê? Eu posso colocar ele aqui? Na verdade, eu posso dissolver essa unidade aqui, né? Eu poderia dissolver e depois fazer uma unidade um pouquinho melhor ali. Maybe. Maybe. E aí? Dá só pra dissolver. Nada, né? Acho que não, pelo menos. Tem um minuto. Ganho de população. Ganho mais um de população. Eu não olhei quais são as estrelas dessa era. A gente olha. Tecnologia da roda. Vamos fazer filosofia aqui, por favor. Pra ter... Só que mais um de limite não vai me adiantar. Distrito de pesquisa é uma boa. Pensar a ter pesquisa aí não é ruim. Aqueduto vai me dar o quê? Abilidade. Vai dar bônus pra Hill. Isso aqui vai dar alimento pra Hill. Tá. Eu quero hidrogologia. Hidrogologia me parece que é o que há. Você, custa quanto agora? 430. Uau, é muito ponto, né? Mas eventualmente eu tenho que anexar você ali. Não vale a pena fazer só uma cidade ali. É quase o preço de uma cidade, mas não vale a pena. Não vale não. Legal. Você terminou o que você tava fazendo, que era aquilo ali. Então agora seria interessantíssimo a gente fazer um palaciosito. Eu poderia colocar aqui. Vai tirar dois de coisa, mas, né? É o que há. Uau, aqui. Muita coisa, hein? Ali dá muita coisa. Só cinco de influência. Aqui dá cinco também. Isso aqui dá oito de ouro. Bom, oito de ouro e iris. E eu habilito aqueles negócios ali ao redor. Legal. Então faz aí quantos turnos? Quatro turnos, o quê? Vamos a você. Cara, você, sinceramente, pode explorar de novo. Explorar, explorei. Você poderia começar a explorar, mas eu realmente quero defender esse lugar por enquanto. Dorme, hein? Você pode explorar, cara. Não creio eu que tenha alguém aqui pra cima. Tem um eventozinho aqui, mas o limite de cidade. Eu não quero revogar, não. Tem minutos. Legal. Expansionista. Tá. Deixa eu ver aqui o que eu tenho, galera. Afinidade expansionista. Eu preciso controlar dez territórios. Talvez a gente chegue lá. E o resto não mudou? Não, mudou sim, né? Estrela de construção. Eu preciso de dezenove distritos. Eventualmente a gente chega lá. Isso aqui tá um pouquinho mais longe. Estrelas agrárias tá um pouquinho mais longe, né? Isso aqui é o quê? Estrela do militarismo. O que eu preciso? Destrua nove unidades militares. Estrela da ciência e dinheiro. Tá. Agora um pouquinho mais difícil de passar de era, né? Um pouquinho mais difícil. Tá bom? Terminou tudo. Aqui é você. Você não tá fazendo nada. Legal. Ah... Eu posso... Cara, eu posso spamar isso aqui? Posso simplesmente spamar? Eu posso simplesmente spamar isso. Legal. Eu acho que tem outras coisas aqui que nós queríamos, né? Uma das coisas... Cobre, cobre tá lá em cima. A pena. É uma pena, galera. Eu tenho um ébanon aqui. Eu quero... Cara, mais estabilidade não é ruim. Eu quero fazer isso público aqui. Definitivamente não é ruim. E essas coisas aqui também não é ruim. São ruins. Tá, vamos lá. Vamos colocar... Como é que eu quero muita coisa? Pode fortificar isso aqui? Já me dá sim estabilidade? Legal. Vamos saber. Isso aqui me dá dinheiro. Vou colocar ali. Acho que vale a pena. Distrito industrial aqui nessa região vale a pena, né? E aumenta em mais 3 e... Mais 2 a minha influência por causa do bônus bombado ali. Que é bem interessante. Que é mais 4 e mais... E mais 2 de influência também. Menos 10 de estabilidade. Contudo. Contudo, menos 10 de estabilidade. Aqui embaixo... Seria mais... 2, ok? Mais 8 com dinheiros. Cara, eu realmente prefiro influência agora. Vou ser muito sincero. Deixa eu ver aqui, galera. O que eu vou construir direitinho. Tá, galera. Vamos fazer essa paliçada aqui na nossa capital, pô. Na nossa capital. Concei o negócio aí. Essa unidade com a parada. Termino o turno. Let's go. Ficou não terminado. Vou finalizar isso aqui. Posso? Custa só 85. Finalizei que a gente já começa outra coisa. Palácio. Eu quero... Isso aqui não é ruim. Perfeito. Eu preciso... Posso construir um negócio em cima. Legal. Aqui me daria mais 7 de dinheiro e mais... 5. Aumenta aqui, né? O que deve estar? O dinheiro, isso aqui deve... Tá. Construindo, se eu lhe dar mais 4 e mais 2. Mais 4 e mais 2. Ou... Mais 7 e mais... 2. Então, não. Mais 2 é interessante. O resto eu não sei. Eu vou construir aqui, na verdade. Eu vou começar a tentar atingir esse lugar aqui. Vamos aqui. Legal. Construi aí, que é nóis. Vai dar um pouquinho de influência. Um pouquinho de... De... Produção, né? Enfim. Aham. Legal. Eu estou com 235 pontos de influência. Eu preciso de muito mais, né? Preciso de muito mais. Esse cara aqui pode ficar assim. Você deve estar se perguntando... Ah, cara, por que você simplesmente... Não... O quê? Uma maravilha pode ser reivindicada? Reivindicada? Maravilha cultural? What? Eu posso... What? Eu posso... What? Mais 20, estabilidade. Mais 20, estabilidade. Instabilidade. Trato de Zeus. 20, fé. Oh, God! Eu gosto. I like it. Tony Hange. Que dá comida. Wow. Comida é bom, hein? Ah, com... Religionários. Estabilidade para o Estado. Mais 20, fé. Para a capital, dá mais 5% de alimento. Enfim. Coisas maravilhosas aqui, né? Ah, eu estou ciente, tá? Deixa eu, por favor, olhar isso aqui. Obrigado. E o templo de Artemis, que dá 40 de estabilidade. 10 de geração de saúde para unidade. Cara, muita coisa interessante aí. 100 de glória. Uau. 5% no custo de indústria de distrito. Legal, legal, legal. Jardim Suspensos da Babilônia. 20 de estabilidade. Estátua de Zeus. Estatua de Zéus. Estatua de dinheiro. Dinheiro para aliança. Realmente não me interessa o que é aquilo ali. Da instabilidade por cidade ou posto avançado. Mais 20 de estabilidade. Mais 1 de ciência por distrito. Cara, isso aqui dá instabilidade para um caramba e ainda dá 20 de fé. Para aquilo ali. Isso aqui é bem interessante. Farol de Alexandria. Da instabilidade. Alcanço de visão. A instabilidade naval. Meu, meh. E o Colosso de Rhodes que dá 20 de estabilidade. E é isso. Definitivamente o Colosso não é a melhor opção. Jardim Suspenso. Isso aqui é muito insano. Muito insano. Mas a gente tem que estar focado na campanha de fé. Isso aqui é ok. Cara, eu sinceramente acho que a melhor é a Estátua de Zeus. Eu sinceramente acho que a melhor é a Estátua de Zeus. Isso aqui também é bom, né? 1% sim. Eu de Alien Forever. Estátua de Zeus ou isso aqui, galera? O que vocês escolheriam? Vamos fazer o seguinte? Deixa aí nos comentários. Vou encerrar esse episódio. No próximo episódio nós vamos construir nossa Wonder. Mais um grande prazer em vocês comigo. Aquele abraço do Aki e até mais. Aquele abraço do Aki e até mais por 4 minutos. Aquele abraço do Aki e até mais. Vamos ver.